Policiais militares gaúchas se mobilizaram e no Dia Internacional da Mulher lançaram uma ação inédita, cabelos de aço. Começaram então a ser arrecadadas doações de mechas de cabelos. O destino é a confecção de perucas para pacientes em tratamento contra o câncer. Hoje, as mechas de cabelo foram entregues no Quartel General da Brigada Militar, no centro de Porto Alegre. No início da campanha, quando ela foi lançada lá em 8 de março, até presente data, nós conseguimos contabilizar 357 mechas de cabelos oriundas de mulheres policiais militares e também de mulheres civis, que acabaram se sensibilizando, engajando, somando força a essa ação cabelos de aço das brigadianas. Entre as instituições beneficiadas com a entrega das mechas de cabelo, feitas pelo Comandante-Geral da Brigada Militar, Coronel Mário Iqueda, estão a Associação de Assistência e Prevenção ao Câncer, a APK, o Instituto da Mama, IMAMA e o Instituto do Câncer Infantil. Tu tira da tua autoestima para dar para alguém e tu vê no olhar de todas as brigadianas que hoje foram aqui homenageadas, lágrimas nos olhos, porque elas sabem que elas estão ajudando alguém e isso é fantástico. Linda Sayonara de Souza tem 46 anos, é de Uruguaiana, faz tratamento contra o câncer no Hospital Santa Rita, em Porto Alegre e fica abrigada durante a semana na APK, levou o seu apoio à ação cabelos de aço. Eu achei bom assim, porque tem muitas pessoas que sentem a falta do cabelo, a necessidade do cabelo e assim fico muito triste se perdem o cabelo. Maiara Bonorino, aos 8 anos, é a mascote da Brigada Militar, que inspirou o lançamento da campanha ao doar o seu próprio cabelo. Agora eu acho que não vai faltar cabelo agora para ninguém. A campanha Cabelos de Aço é permanente. A campanha Cabelos de Aço é permanente.